Antes da apresentação do volante Dudu Cearense, o diretor de futebol do Atlético Eduardo Maluf respondeu a perguntas da imprensa. Sobre a instalação de ser apresentada para o time cinco minutos antes de entrar, que estude. Eu queria que você comentasse sobre essas declarações do Zé. Vamos começar. O Zé Luiz, no ano passado, em quando ele chegou, procurou o Alexandre Calil, gente com a minha pessoa, e que queria a saída de Zé Luiz. E naquela oportunidade, eu comentei com o Valéria que eu achava que ele devia se aprofundar mais, que o Zé Luiz tinha mostrado até então um jogador de profissionalismo e tipo. E acho que ele foi útil. Esse ano, o Dorival já vinha me mostrando algumas atitudes do Zé Luiz, que eu coloquei pessoalmente para ele. E que, na decisão, eu passei para o presidente, entre que um Dorival chateado, abre mão do Zé Luiz, que ele já deu o que tinha que dar aqui. E na saída dele, eu vou te dar do Dudu Cearense as palavras que o presidente pediu que eu falasse para ele. O Zé Luiz teve o ciclo dele aqui, bom, como profissional. É mentira dele, vocês podem perguntar a qualquer jogador do elenco se o jogador faltou dois treinos. Se o jogador chega atrasado ou não, compete ao diretor de futebol e ao técnico. Falar se o jogador vai jogar para o clube. A punição ao jogador, vocês estão testemunhando que no ano passado, nós doamos duas mil cestas básicas, algo em torno de R$ 85 mil, com dinheiro de multa de jogador. Então, a gente não divulga, nós tratamos internamente. Não aceitamos, e quem me conhece sabe, nenhum deslize na parte do suprimado. O jovem que chegou atrasado em dois treinamentos. Como de vez chegar, e foi punido. Ele não faltou de treinamento. E se o técnico escolheu para que o jovem que fosse o jogador do jogo, é que achou que ele tinha mais qualidade do que o outro. E não prejudicaria o Atlético. Então, eu quero deixar muito claro, o Zé Luiz teve o ciclo dele aqui, teve a oportunidade de mudar esse perfil que ele falou, e ele não mudou. E eu fui um, como diretor de futebol, que falei com o Dorival. Nós estamos com o que você acha. Nós precisamos de mudar. Nós temos de trazer para aqui jogador, não que acha que é muito bom, não que acha que é muito livre. Jogador que é bom, que tem conquistas e que é livre. E o ciclo do Zé Luiz acabou. E ele mentiu sobre o fato do Jobson e de outros jogadores. O técnico tem a opção de escalar o time cinco minutos antes. Mas quem é um pouco inteligente, sabe que vai jogar ou não pelo treinamento da semana inteira. Então, de novo, ele está um pouco trapaçado. E nós teremos aqui jogador que tem perfil moderno, jogador que seja inteligente, jogador que jogue com o clube. E o Zé Luiz foi, eu fui um dos que aceitei junto com o Dorival. Não tem perfil para continuar aqui. E vocês vão ver que a troca vai ser muito melhor. Falei um jogador que acha que é vencedor, por um. E o currículo deles, vocês vão ver, e que é muito vencedor. Ô, Malu, o filho chegou a dizer também que na reunião que você estiver nessa semana, o Calil chegou a lamentar com você. Está vendo, Malu? Porque a gente não ouviu a parte dos jogadores, a partir da versão que eles contaram. Houve esse arrependimento por não ter ouvido os jogadores? Ele falou que eu estava na reunião? Sim. É, porque eu ouvi e não ouvi ele escutar que eu estava. E eu estava. E eu falei para ele aqui que ele é um jogador que tem um perfil quando é titular e o outro tem um perfil quando é reserva. E nós não querendo esse jogador. E como profissional, nós não podemos falar dele, ele foi cumpridor de todos os deveres dele aqui. E quando ele colocou para o presidente, presidente, eu podia ser ouvido. Eu falei, presidente, não. Nós estamos prestigiando o Dorival em troca dos dois. Porque eu pensei que ele poderia ser ouvido, como eu pedi para ele ser ouvido na época de Wanderlei. E eu, naquele momento, eu achava que não. Nós temos de mudar o perfil de comportamento. O perfil dele é um perfil perdedor. É um perfil de fazedor de onda e que nós não aceitamos. E eu assumo aqui junto com o Dorival. Eu não sei para o presidente. Não era a hora de ouvir. Você coloca o jogador e o técnico quando você acha que vai ser benefício para o clube. E o ciclo dele já tinha acabado. Não é esse o perfil. E vocês vão perguntar a outros jogadores se aconteceu isso que ele falou. O Jorge nunca faltou de um treinamento aqui. É uma mentira e que eu jogo para a verdade. E eu olhei nos olhos dele e falei com ele. Eu pedi para o presidente para que vocês saíram. Sem água, sem nada. Mudou. Já não vai servir mais. Não tem o perfil que nós queremos. E nós não vamos falar mais do assunto que já lhe. E falamos para frente. Além do Cearense, você pode anunciar agora qual é o seu jogador? Olha, nós temos de reconhecer. O torcedor tem de me entender. Eu fico vendo muitas opiniões do Atlético contra o Torso, 60 jogadores na época do Alexandre. Todos os times de futebol, todos os times de futebol, a grande maioria, troca 25%, 30% do seu elenco. Quem tem 30 jogadores, trocam 9 ou 10 centros na mudança de temporada, de uma competição para outra. E é normal. Quando eu vim aqui para o Atlético, em outubro, nós tínhamos um objetivo para ir da zona de rebaixamento. E eu falei isso para o presidente. Nós vamos sair, mas temos que fazer mudanças. Fizemos mudanças. Fizemos grandes contratações em Jardim. Todo mundo colocava que tínhamos um time com um elenco competitivo. E o curso muda. E nós tivemos que vender o Tardelli. Nós tivemos que tirar o Obina. Nós tivemos que tirar o Jobson. Nós tivemos que tirar o Diego Silva, que não queria ficar. que são jogadores que eram titulares e que jogavam sempre. E não conseguimos repor a tempo. E se foi um erro de planejamento não ter conseguido repor esses jogadores, que era difícil e que você não tinha, nós sabíamos. Mas nós temos humildade. E temos competência para saber se a gente muda o curso quando você procura o certo lá na frente. Nós estamos colocando aqui jogadores de perfil vencedor. Nós transformamos de jogador de perfil perdedor, de jogador que faz um... Estamos fazendo grandes contratações. Vamos ter um time competitivo. Agora eu não posso admitir que pessoas que não são igual a vocês aqui, que estão no dia a dia e que têm embajamento para lhe perguntar, para falar que o Atlético está desorganizado, para falar que o Zé Luiz colocou nisso e aquilo. Quem tem de colocar e que eu vou aceitar são vocês que estão aqui com o dinheiro, que dêem o cadernamento. Eu falo para vocês, eu aceitei vim para o Atlético, porque nós vamos mudar a história do Atlético. O Atlético vai ser um clube vencedor. E você tem de mudar no espaço disciplinar, você tem de mudar no espaço estrutural, você tem de mudar no técnico que não deu certo, mas o conceito vai continuar. Não abrimos mão de disciplina. É mentira e eu desafio qualquer um para falar que nós acobertamos qualquer disciplina. Não acobertamos. Logística, com antecedência, com arrumado, do jeito que o TES não compere. Contratação. Estamos fazendo as melhores contratações. Eu cheguei aqui com nove meses. E todas as contratações que nós tivemos foram elogiadas por vocês. O que teve de sair por um motivo qualquer, e que nós administramos o clube como empresa, é outra história. Hoje, sai Zé Luiz e vem Dudu Tearese. Eu não vou falar. Se compara ou se foi bom tirar o Zé Luiz e trazer o Dudu Tearese. Vamos anunciar uma contratação na segunda e uma na quarta. Jogadores que vão reforçar o Zé Luiz. Muito agradeço o presidente que dá todo o apoio, que dá toda a autonomia. Em momento nenhum, o Alexandre, comigo, desde que eu vim aqui como diretor, toma qualquer decisão sem me concentrar. E nós estamos tomando as decisões que estão corretas por clube. Na apresentação do Dudu, vocês vão ver quase todas as contratações nossas com o recurso próprio do Atlético. Então, você não monta um time do dia para a noite. E eu falei com o Alexandre, aceito as críticas, e uma colega de vocês fez uma crítica hoje à Kelly. Isso é crítica profissional. E que nós temos de reconhecer aonde nós erramos e aonde a gente pode mudar. E todos vocês que estão aqui têm o direito de perguntar, de questionar e de criticar. E nós não somos donos da verdade. O torcedor pode acreditar. Nós só não fizemos uma reclamação muito grande da arbitragem porque nós não teremos papal só com a peneira. Nós somos incompetentes de não conseguir uma contratação para o grama ou para o grama. A tradição do Atlético, a grandeza do Atlético, ele não pode ser nunca, independente do que acontecer, ser ali em modo para o grama ou para o grama. E nós temos consciência disso. Agora, volta um mês para o Campeonato Brasileiro. Nós vamos anunciar as contratações e vamos ter 30 dias para montar uma equipe forte e entrar forte no Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor pode acreditar. O Alessandre é um presidente diferenciado. Ele arrumou a base, ele arrumou a alvenaria, ele arrumou o telhado e agora ele está mobiliando a casa. E vamos sair na frente. Pode confiar. Eu falo isso porque tem 12 anos que eu estou nessa função. E são 12 anos, 11 anos de torno. E eu sei como montar. E nós estamos no caminho certo. Então, não pode pessoas que não vêm aqui querem fazer brincadeira, não. E ele não conhece. Ele não vem aqui. A maioria dessas pessoas que estão fazendo críticas, estão colocando o jogador para falar e que não conhecem nem a história do ator. Você falou que vai trazer mais um na segunda e na quarta. Falou do perfil vencedor e estou até estudando até para esperar jogadores com um currículo vitorioso, jogadores rodados, conhecidos. O Dudu tomou o contrato a fã? Ele foi, mas estou falando da segunda e de quarta. A segunda e de quarta. Vão ser duas contrato a fã do nível dele e que nós vamos divulgar. Na segunda ou na terça, na quarta ou na quinta. E são três contratações e que pode ser quarta. A única coisa que eu falo é o seguinte. Todas as vezes que tiram um jogador, um presidente que tem o estilo dele de chegar e falar que, olha, não vamos contratar. Nunca negou para um diretor de futebol e para o técnico um jogador que esqueça para depois. É o cara que está fazendo a mudança do Atlético. Hoje, veio o procurador do Dudu com o agente e que vieram da Grécia. e que hoje o Atlético não é visto mais como no tipo que era visto antigamente. Não quero aqui fazer nenhuma crítica à administração anterior, mas que era verdade. Era no jornal por título protestado, era briga. Hoje, qualquer jogador sabe. Ele tem as obrigações, ele tem os deveres e ele tem os direitos. E nós não abrimos mão. E estão essas mudanças que nós estamos fazendo para que seja um grupo competitivo. Nesse período que o Zé Luiz ficou aqui, eu não vi que o título do Atlético foi importante ganhou. Eu não vi. Se foi útil, ótimo. Daqui para frente, nós não teremos mais jogador do perfil dele aqui. Ralupe, existe a possibilidade de troca do Renan Oliveira pelo tiro de foco que vem com a resposta de hoje? Não, não. Nós estamos fazendo a contratação do Dudu com recurso próprio, a contratação que nós vamos anunciar com recurso próprio. Dá para adiantar, não? Ah, eu estou quase falando, não estou nem adiantado mais de mostrar. Então, por favor. Não, nós vamos deixar para terça-feira. Mentira. É um jogador, é um jogador de mercado internacional e que nós conseguimos hoje fazer todos os procedimentos, mas na hora que eu vi que aqui ainda não tinha o ok e eu não posso estar com cara grande de anunciar e acontecer algum problema. Malu, em relação a esses dois nomes, você disse que o processo burocrático está em andamento. São jogadores que vêm de fora ou que estão atuando ou com algum problema de vínculo em algum time do Brasil? Nós são jogadores fora do Brasil. Ambos? Como o Dudu, o Dudu e o outro jogador. A outra contratação nossa é daqui do Brasil. Ô, Malu, desculpa a insistência na época de São Paulo vem a informação do jogador do futebol japonês, Marquinhos, tambalhota, você confirma essa informação? Eu não vou confirmar porque eu não tenho a confirmação. Hoje é o último dia de que vai ser e nós fizemos todos os procedimentos. O domínio não me dava as pessoas para mim vir para aqui para apresentar o Dudu. E era até sete horas da noite e eu não tive ainda como ver se os procedimentos a gente conseguiu. Então eu prefiro não falar, mas na segunda-feira a gente fala. Galô, Galô!